Olá, meninos, bom dia. Hoje vamos falar-vos de fruta. Vocês têm uma fruta preferida, certamente. Nós também. Vou perguntar ao Cristóvão qual é a dele. Qual é a fruta que tu mais gostas? Adoro morangos. É a minha fruta preferida. Mas também gosto muito do péssico e o melão também. Muito bem. Olha, eu não gosto muito de frutas ácidas, mas porque me irrita a garganta. Gosto muito de pera, de manga e de nectarina também. E esta canção fala de tantas frutas que acho que os meninos vão conhecer até algumas que se calhar desconhecem. Sim, desconhecem e têm de comer fruta porque a fruta faz muito bem. Não se esqueçam disso. Vamos cantar? É comer fruta e cantar. Vamos lá. O meu irmão gosta de pera, de laranja à minha irmã. O meu pai gosta de manga e a mãe prefere maçã. O meu tio pensa em uvas, a minha tia em mamão. O avô quer melancia e a avó só quer melão. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Toda a gente da família quer morango e framboesa. Pedem bananas ao lanche e também à sobremesa. Cada um tem seu capricho, escolhendo frutas belas Eu não faço diferença e gosto de todas elas Ai, 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 ai Toda a gente da família quer morango e framboesa Pedem bananas ao lanche e também à sobremesa Somos como uma orquestra regida pela mesma batuta Quando nos juntamos todos é uma salada de fruta Ai, 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 ai Somos como uma orquestra regida pela mesma batuta Quando nos juntamos todos é uma salada de fruta Ai, 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 ai Amém Amém Amém